Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos. Me contaram, me contaram que vocês já estão fazendo agendamento para vacinar pessoas com 52 anos? Sim, Aloares. Acabamos de abrir esse agendamento. Foi uma reunião que tivemos agora, inclusive. Então, já é uma notícia nova agora. Então, nós já ampliamos para a população de 52 anos ou mais. Então, só lembrando, hoje a pessoa vai agendar, quem tem 52 anos ou mais, vai agendar. Não quer dizer que vai vacinar hoje e amanhã, não, né? Isso, né? Nós temos várias. Vamos abrir a agenda até o final de semana. Então, nós vamos ter vagas aí de amanhã até sábado. Agora, Grécia, hoje vocês, inclusive, ampliaram o número de atendentes, de vacinadores, lá no Passeio das Águas, no Drive-Thru ali. Isso mesmo, Aloares. Com a parceria com o shopping, foi possível expandir a vacinação lá. Então, ao mesmo tempo, a gente consegue atender até 10 carros de uma vez só. Então, assim, é uma parceria muito boa que a gente conseguiu, um apoio aí. É o shopping fazendo um papel social. E com isso, a gente tem uma vazão mais rápida aí da vacinação. Então, quero lembrar, né? Que hoje a gente tem vagas disponíveis, né? Mas aquelas pessoas que preferem a modalidade Drive podem se dirigir ao Drive. Mas lembrando, né? Que o agendamento é a maneira mais confortável, né? De não esperar, de evitar filas, de ter um atendimento mais rápido. Grécia, tem várias pessoas me perguntando aqui. As grávidas, né? Que tomaram a primeira dose e depois foi suspensa a vacinação com aquela AstraZeneca, né? Que foi suspensa, né? Foi suspensa aí a segunda dose. Elas vão o quê? Elas vão tomar a dose de outra vacina, de outro laboratório? Elas vão esperar ganhar o neném primeiro? Qual é a orientação para essas pessoas? A orientação do Ministério é fazer após o parto, né? Não fazer antes de ganhar o bebê. Contudo, Aloares, nós estamos em articulação, né? Junto com as sociedades científicas, né? Com a Secretaria Estadual de Saúde também, né? Para tentar voltar essa vacinação indigestante aqui para o estado de Goiás, né? Especificamente aqui no município de Goiânia. Mas nós não podemos tomar essa decisão, assim, sem o aval do Ministério. Mas a gente já está fazendo articulações com as sociedades científicas, porque nós temos o interesse de retomar essa vacinação com as outras duas vacinas que são mais seguras para gestantes. Mas, de qualquer forma, as gestantes devem aguardar essa orientação e as que tomaram a primeira dose e não possuem comorbidades devem esperar para tomar a segunda após o parto. Mas as gestantes que possuem comorbidade, com o relatório médico, elas podem, sim, tomar a vacina. É uma questão de risco-benefício. O risco delas não tomarem por ter comorbidades é maior. Então, a chance de desenvolver a forma grave é maior. E foi até bom falar das gestantes, Olaris, que a gente ressalta, né, que o risco delas era três vezes maior do que o da população geral. Inclusive, até maior do que o próprio idoso. Então, nós já tivemos vários óbitos de gestantes esse ano em Goiânia. Então, a gente ressalta que a questão do isolamento, do distanciamento social é imprescindível para as grávidas. Falando em idoso, Grécia, os idosos, né, que não estavam comparecendo para tomar a segunda dose, eles estão indo ou continuam resistentes? Bom, com o chamado que nós fizemos, né, a gente tem percebido uma procura maior desses idosos, né? Nós já atendemos aí mil idosos que estavam em atraso na vacinação. Então, agora restam pelo menos 3 mil aí que não compareceram ainda. Isso. A cada dia, né, vai dando a idade, né, o intervalo do idoso, né? Então, esse número, ele tende a aumentar. Mas a gente tem visto, né, que com o chamado, eles estão atendendo, estão procurando os postos. Agora, então, só lembrando, né, muito importante isso que a gente vai falar agora. Agora, você, eu já baixei o aplicativo Prefeitura 24 Horas, já fiz o meu cadastro. Aí você vai ficar de olho ali, porque já foi liberado agora para cadastrar e o agendamento de 52 anos ou mais. Agora, tem previsão de que dia que há 52 anos vai ser vacinado, Grécia? Amanhã, já tem vaga disponível para amanhã, Alvarez. Então, amanhã, atenção, você que tem 52 anos aí, ó, você já pode baixar o aplicativo Prefeitura 24 Horas, é aquele que tem a estação ferroviária com o reloginho ali, ó, amarelo. Você vai baixar, preencher ali o formulário e aí você já vai fazer o agendamento. Amanhã, então, 52 anos, né, aí fica aí a informação, né? Muito obrigado, Grécia. E vamos torcer para chegar logo à minha idade aqui, tá bom? Obrigado, viu?